Fala meus amigos, beleza? Vamos aqui na praia de Tambaú, João Pessoa. Praia de Tambaú. A gente está aqui na BR-230. Vamos entrar aqui nessa próxima, subir aqui à direita. Vamos aqui na praia de Tambaú, João Pessoa. Vamos embora. O negocinho vem brando aqui atrás, depois a gente vê o que é pra tirar. Pra depois, né? Ah, é aquele negócio do fogão. Fogão, né? Aquela mangueira, aquela coisinha, né? É aquela gradinha. Não dá jeito ali. Perradar de velocidade de 50. Então vamos passar aqui a 40 pra não... Pra não... Levar a multa. Cidade de João Pessoa, Paraíba. Eu até falei num vídeo anterior, que eu tive aqui João Pessoa, da polêmica. Porque João Pessoa não era pra ser o nome João Pessoa, era pra ser Paraíba. Tinha essa pequena polêmica no nome. Estavam querendo mudar, inclusive. Agora eu não sei como é que ficou, como é que tá. Vamos já já chegar aqui na orla da praia. Aqui na orla de Tambaú. Aqui é um carro de autoescola aqui na frente. Por isso que tá devagar. O pessoal ali tá aprendendo, né? Não vamos estressá-lo. Vamos deixar... Aprender com calma. Que ninguém é eu. Vamos lá. Vamos aqui em frente. Vamos embora. Já chegando aqui, ó. Já estamos chegando. Vamos lá. Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos dar uma voltinha. E dar aquela filmada aí no chão. Mostrando aqui um pouquinho da praia. Vamos arrumar aqui o lugar para estacionar. E a gente dá uma voltinha Caminhando Então já pode ir deixando aquele like Não esquece Deixa o nosso like Porque o vídeo vai ficar legal Aquele like maroto Entre a gente Olha aqui um like maroto Essa rua O nomezinho aqui é muito pequeno Vamos entrar nessa aqui Você vai parar ali perto do Banco do Brasil Naquela região ali Geralmente tem estacionamento por ali Tem restaurante Tem tudo aqui Talvez em comida Tem restaurante A gente vai parar A gente vai descer aí Você descer e tomar um pouco dessa água Ele tá aqui comigo é o Leonardo Que é de Minas Gerais Ontem ele foi na praia Ponta Negra Conheci Eu não conhecia a praia nenhuma Conheci o Ponta Negra ontem Tá conhecendo Tambaú hoje Aqui em João Pessoa Tem muito turista Tem pessoas que tem tempo Pra vir pra praia Agora os turistas Tem aquela galera Que tem um tempo também E alguns estacionamentos Fica difícil Aí a gente acha Lá já Aqui é táxi Antigo hotel Tambaú Tá em reforma A gente vai parar lá e vem caminhando pra cá Como é que vem os turistas Aham Os bug né Isso Tem pessoa que aluga aqueles quadros Triciclo Quase assim Sai de família Andando Tem uns que cabem quatro pessoas Tá certinho pra você O Leonardo e eu E os filhos O problema aqui é isso Aqui não Qualquer local você não encontra estacionamento fácil Porque a praia enche Fica lotada aí Parece que nem aqui na frente Aonde sempre tem Vai ter Aqui é pra moto Normalmente ali Esse é o que? Barra Esse aqui é O restaurante Sim Tem uma banquinha por aqui O cara pegou uma Essa aqui é a viatura da polícia E essa aqui do lado Chegamos na praia de Tambaum Chegamos pessoal Chegamos aqui Aqui é a praia de Tambaú Mais pra frente vai estar o Bessa Depois vai estar Cabedelo Lá na frente Praia de Intermares Maré tá abaixo Tá tranquilo aqui Pessoal ali Casal ali de senhores Pegando aquele Aquele solzinho Com tranquilidade Muitos hotéis Pousadas aqui Aqui é um que eu fiquei uma vez Antigamente era Portudo Era Portugal Tinha essa parte Aqui toda aberta Só que naquela época Não tinha café da manhã Não sei se hoje tem café da manhã ali Aí quem pegava o primeiro quarto Ficava com essa Essa parte todinha aí Agora vamos dar aqui Um giro aqui Um passeio aqui Vamos até lá no outro lado Aqui já foi um bingo Eu não sei se onde era Acho que era aqui que era o bingo Ou era onde era o banco do Brasil Tinha aqueles bingos Que funcionavam por aqui Aqui é o Bahamas Olha o tamanho aqui Do restaurante aqui Bahamas Tem essa parte aqui Que tem muito barco de pescas Os barcos aí Dos pescadores Cidade de João Pessoa Cidade de Jampa Estamos aqui hoje Fazendo esse passeio E ali é o Leonardo Estamos por cá A gente veio aqui Ver o negócio do carro dele Que tem um problema Aproveitando pra conhecer o pai É de Minas Aí viu a praia ontem Natal, Ponta Negra Conheceu Já tá conhecendo Pra quem nunca viu praia Viu praia ontem Tá vendo praia hoje E cada Estados diferentes Banco do Brasil Se não me engano Essa aqui é a Rui Carneiro Subindo Chega de Pombos Praia de Ponta Negra Ponta Negra Praia de Tambaú João Pessoa Ó Isso aí pega quatro Ah não Juntaram ali né Juntou De um acoplado no outro A gente vai lá pro outro lado Aqui é o mercado do peixe de Tambaú Aqui tem o centro de turismo Tambaú Vamos andar mais um pouquinho Como aqui não vai ter muita coisa pra mostrar Tá aqui o mercado do peixe Eu vou parar a gravação Vou começar lá na frente Porque ali só tem uns tapumes ali Do 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 antigo hotel Tambaú Que tá em reforma A gente vai Começar lá da frente de novo Aí pessoal Feirinha de Tambaú Complexo alimentar Varanda de Tambaú Aqui Aqui são vários quiosques Há tempos atrás Eu vinha sempre aqui comer um Purê de macaxeira Com 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 fígado Com Vinha aqueles Pidacinhos de fígado pequeno Vinha uns pedacinhos de 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 linguiça De calabresa Geralmente quando eu fico aqui Alguns dias Eu fico aqui No Vitória Sempre que eu consigo aqui Uma promoção aqui no Flat Vitória Já tem esse acelamento Eu fico aqui Fiquei aqui uma vez No Israel Flat Esse Israel Flat Muito bom Inclusive eu fiquei Acho que foi ali Eu fiquei num dentro Isso aqui Acho que foi o segundo Ali De frente Pra cá Faz Faz Bastante tempo Isso Faz muito tempo Que eu fiquei aqui No Flat No Israel No Israel As últimas vezes foi no Victory Mas duas ou três vezes Fiquei aqui no Victory Hoje só estou de passagem Aqui pro João Pessoa Mas logo logo Se Deus quiser Vem aqui pra ficar 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 por cá Uns dois dias Aqui Passear aqui De dia De noite Fazer o passeio De O passeio de Catamarã Aqui Muito bom Fazer esse passeio Aproveitar essa passagem Bicicleta Triciclo Quadriciclo Triciclo Eu falo quadriciclo Mas é É É Todos aqui Localzinho aqui De feira Tambaú Empório Nordeste Aqui tinha Estacionamento grande Eu acho que era A lateral Do Do Hotel Tambaú Também está fechado Esse estacionamento Aqui seria muito bom Se funcionasse Ia ser bom mesmo Avenida Avenida Almirante Tamandaré A orla da praia Aqui De João Pessoa Eu gosto muito De João Pessoa Sempre que eu posso Eu venho Vamos caminhar Mais um pouquinho Os barcos Já estão lá Mara dentro Passeios de Picãozinho Os barcos Já estão todos As piscinas Naturais Lá dentro Olha lá Leonardo Já estão lá dentro Os barcos Piscinas naturais É Chega lá Uma piscina Água clarinha Cristalina Olha aí Onde eles Ficam lá dentro Até lá Aqui você vai ter Esses quiosques Parar Para tomar Seu refrigerante Seu suco Sua bebida Para fazer aquilo Que você gosta Aqui Quiosque Inverno E verão Opa Bom dia Vamos aqui Vamos aqui Quer dar uma descidinha aqui Vamos dar uma descidinha aqui na praia Vamos dar uma descidinha aqui na praia Olha lá Os passeios aí Vamos olhar aqui Dar uma descidinha aqui na beira da praia Bumbos também na beira da praia Vamos aqui nessa partezinha mais alta aqui João Pessoa Paraíba Chegando pessoal Estamos chegando aqui na beira da mar aqui Olha só Já tem uns Os catamarãs lá dentro Os carros São descidinhas naturais Como tem Maceió Como tem Natal E esse aqui tem dois Marcos Um bom Aqui Como se tem a imagem Vou ver o coisinho aqui De uma embaçada Mas tem dois lá dentro Aqui na vada da praia de Tambaú Lá no praia Pessoal Pesão na areia Aqui na praia Maravilha Só alegria Só alegria Esse lado também A praia está bem movimentada A praia hoje está bem movimentada Para um dia de semana Não está ruim não A praia está bem movimentada A praia está bem movimentada Mesmo Aqui em João Pessoa Aquela parte daqueles edifícios ali Grandes altos Ali é o alto plano É o maior O alto plano Claro que aquela parte alta É o alto plano Aqui na pessoa Então um pouquinho Aqui de jampa Andando de carro E mostrando uma parte Uma pequena parte Aqui Para vocês Eu tenho que vir com o tempo Para sentar aqui Ficar ou chegar de manhã Já vir para cá Ou dormir Ou dormir no outro dia Vim para cá Sentar Ficar com tranquilidade Passear Tomar banho de praia Fazer passeio de barco Vou me organizar Para a próxima vez Ser desse jeito Beleza? Deixa aquele like Para a gente A gente agradece De coração Deixa aquele like baroto Se não for inscrito Se inscreva no canal Que a gente agradece Valeu? Um abraço Tchau